sobre a boa governança, diz que a lista da falta de transparência, dos incumprimentos e da desgovernação é grande. Pelo que Ulisses Correia Silva não tem como falar da boa governança. No que toca aos transportes aéreos e marítimos, o maior partido da oposição fala em descalabro total com o país a perder em toda a linha. Para o PECV, o governo liderado por Ulisses Correia Silva não tem como falar da boa governança, já que entende que os sinais são evidentes e apontam para o contrário do tema que o partido que sustenta o governo propõe, a boa governança. Como é que ele vai explicar o ajuste direto na contratação pública, incluindo no gabinete do primeiro-ministro? O que dizer dos relatórios dos fundos do ambiente e do turismo engavetados durante 22 meses com inúmeras irregularidades? O que dizer dos mais do que 8 milhões de contos da Covid com paradeiro desconhecido? Do orçamento de 2021 executado com valores diferentes do aprovado pelo Parlamento? O governo gastou a mais cerca de 3 milhões de contos, ultrapassando o limite das despesas fixadas pelo Parlamento. Mas o porta-voz do PECV aponta ainda em matéria da boa ou má governança, falhanços nas privatizações, no aumento progressivo dos gastos públicos, da perda expressiva da mão de obra a favor do que chama imigração forçada dos desanimados com a governação do MPD e aponta sondagens que mostram que o país não vai bem. No que se relaciona à interpelação ao governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo, um tema que transitou da última sessão para esta, o PECV afirma que Cabo Verde saiu a perder em toda a linha com o governo de Ulisses Correia e Silva. Estamos num verdadeiro descalabro, num triste retrocesso. É uma vergonha nacional termos neste momento apenas um avião que não é nosso ligando as ilhas e que dia sim dia não está avariado e apenas às vezes dois barcos, às vezes três barcos para todo o Cabo Verde. Lista de espera diariamente de dezenas de passageiros em viagens de barco nunca foi moda nesta terra. Onde estão os dois ATRs e os dois Twinoters prometidos? Onde estão os onze Boeings que nunca mais chegam? Onde estão os cinco barcos que a concessionária deveria adquirir? O maior partido da oposição aponta reflexos dos problemas com os transportes marítimos e aéreos para o turismo, para o comércio, nas evacuações, nos intercâmbios culturais e afirma ainda que, se há menos transportes, há também menos desenvolvimento no país.